João Pessoa, em linha direta. João Pessoa, em linha direta. Muito boa tarde, José Dias Neto. Boa tarde, Moisés Conrado. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Olho Vivo, na marca da exclusividade Rede Diário do Sertão. Estamos aqui, direto da redação do Portal Diário, aqui na Grande João Pessoa, a capital de todos os paraibanos. Hoje é uma quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Informações interessantes, informações que vêm da cidade de Rio Tinto, no litoral norte aqui da Paraíba. O que aconteceu lá em Rio Tinto, né? A polícia militar lá da cidade realizou um parto, isso mesmo, um parto na tarde de ontem. O fato se deu quando os policiais do rádio patrulhamento local realizavam rondas de rotina nas proximidades do polo da UFPB lá de Rio Tinto. Segundo a PM, a mãe é uma mulher indígena da aldeia Jaraguá. Ela estava dentro de um carro quando os policiais visualizaram o automóvel aí parado na estrada e uma senhora pedindo socorro, momento aí em que a guarnição comandada pelo Cabo Melo se aproximou do veículo e já viram a mulher visivelmente em trabalho de parto. Ciente da situação, o Cabo Melo percebeu que não daria tempo mais conduzir a parturiente até a maternidade. E então realizou os procedimentos no local e a mulher deu a luz aí a uma linda menina por nome de Tainara. Sendo assim, usando os meios que tinham no local, a BB veio ao mundo pelas mãos dos policiais aí que prestaram total apoio à genitora e à criança. Em seguida, o SAMU foi acionado e mãe e filha foram conduzidas aí ao Hospital Geral de Mamanguape. Parabéns aí ao Cabo Melo, toda a guarnição, a polícia militar lá de Rio Tinto que realizou esse parto ontem à tarde. Nós temos mais uma informação, informação da área policial. Um acidente deixou um trecho da BR-230 próximo ao Hospital Metropolitano entre Santa Rita e Bahia, aqui na Grande João Pessoa, parcialmente interditado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, uma carreta teria perdido o freio ocasionando este acidente com cerca de 15 veículos, sendo 3 motocicletas, 11 veículos de passeio e um caminhão carreta. O caminhão estava carregado, melhor dizendo, carregado de papelão e teria perdido o freio quando estava em direção ao município de Bahia. O Corpo de Bombeiros atendeu quatro vítimas com ferimentos leves. Elas foram socorridas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Além de carros, motocicletas também foram atingidas. O Corpo de Bombeiros investiga um possível vazamento de combustível. Isso foi na manhã de hoje aqui na Grande João Pessoa, ali na entrada já da cidade de Bahia, próximo ao Hospital Metropolitano. Um acidente aí que envolveu 15 veículos no início da manhã de hoje na Grande João Pessoa. A todos um forte abraço. A gente retorna amanhã aqui no Olho Vivo com mais informações. Até lá, se Deus quiser.